Música A minha vontade Era como tudo parar E me fez sobrar E fez que eu mais viver Cheguei até pensar Não vale a pena assim Pois não vejo o risco Algo pra mim Mas foi tão bom Sentir Quando olhava Só Deus Em mim Que me fez Perceber Que vale a pena Prosseguir Eu reconheço O que eu senti Sou pra Me ser Alô Mas tu abraça-me O que eu senti O que eu senti O que eu senti O que eu senti Não vai mudar O que eu senti O que eu senti Tua graça, ó Deus, é o fim Que me desprezeveu E vale a pena o Senhor em mim Eu reconheço o fim Se eu te sombrar, te sei Amor Pois Tua graça, ó Deus, é o fim E vale a pena o Senhor em mim Oh, 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 oh Salento a Tua graça nos faz livre A graça, ó Deus Oh, 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 oh Tua graça, ó Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh O graça, ó Deus Mas foi o amor de ti Pro graça, ó Deus Em mim Que me desprezeveu E vale a pena o Senhor em mim Eu reconheço o fim Sem te soltar, te sei Amor Oh, oh, oh Mas com a graça Espiritude O pezinho E euzony Se eu Matters E eucharger Com a graça, ó Deus glorificado é o nome do Senhor. Então, agora nesse preparo, nós estaremos contribuindo também com nossos dismos.